As relações afetivas, todos os tipos de amor, o platônico fraterno, o místico espiritual, o amor entre amigos, é muito importante, é fundamental ter amigos. Sem amigos a gente não é nada nessa vida, porque na hora que a gente precisa, meu Deus, são esses amigos que nos ajudam e eu quero mandar um beijo, um abraço carinhoso para todos os meus amigos, os meus amigos, amigos de verdade, na hora que a gente liga, estou precisando de você, eles largam tudo e vêm cuidar da gente. Então, são amigos muito especiais, eu não vou citar o nome de todos os meus amigos aqui, porque pode ser que eu esqueça de um desses amigos, esses amigos também são muito importantes, então eu também não quero expô-los aqui. Mas eu quero mandar um beijo para todos vocês, que nos momentos que eu mais precisei de todos vocês para dar essa guinada na minha vida, como eu estou dando agora, foram vocês que me acolheram, foram vocês que me ajudaram, foram vocês que foram tudo para...